Salve rapaziada, firmeza total, já estamos aqui no carro vlog, mano já peço para vocês deixando aquele like para a gente, vamos fortalecendo o canal, bater uma meta aí de 150 likes nesse vídeo rapaziada, será que chega? Estamos em rumo a 16 mil inscritos, a gente vai bater logo logo, se Deus quiser, vamos fazer uma coisa rapaziada, compartilha mano para 10 amigos seus, aí para fortalecer, para ajudar o canal aí a crescer, né? Estamos quase batendo 16 mil inscritos aí, vamos bater logo logo, se Deus quiser, né? Nossa, barulhão do bagulho aí tio, você é louco, louco piar, bagulho charme, hein? Hoje a gente vai tratar um assunto aqui, eu acho que muitos de vocês tem dúvida aí, Nossa, mano, F250 brava, mano, você é louco, essa daí parece que é das novas, né? Antiga não, velho, diferentona A gente vai tratar um assunto aqui, velho, que muitos de vocês, muitas pessoas tem dúvida ainda, para muitos que sabem, eu já estou quase, logo logo estou batendo 3 anos aí com o polão, E vamos falar aí sobre manutenção dele, se é cara, se ele dá muita manutenção aí, acho que muitos de vocês aí tem dúvida, como eu já estou há um tempo já, já estou quase indo para 3 anos com o polo, então eu sei bem aí sobre até agora aí como que está o carro, se eu gastei muito dinheiro em manutenção, se eu não gastei, se é um carro aí que me dá muito problema, se já me deixou na rua, principalmente se já me deixou na rua, né, velho? Acho que muitos de vocês tem essa dúvida na cabeça, e vou logo falando para vocês aí, né, que é um excelente carro para você ter, você que vai com... agora em 2021 aí, será que ainda vale a pena comprar o polo 2008, um Moto 6, em 2021? Claro, rapaziada, é um carro super top, mega top, é um carro que nunca me deixou na mão, ele já deu um probleminha ali naquela parte de sensor de cebolinha de óleo, 3 vezes já, eu gravei todos os vídeos para vocês aí, sobre quando eu fui enganado também pelo vendedor lá, que me vendeu a peça aí estragada e não quis fazer a troca, né, expliquei tudo também, sobre... nossa, cara, curti esse F250, hein, mano, que bagulho louco! Então, passei por muita enganação dessa parte aí, só que é um carro assim que as peças são baratas, não são um carro que as peças são totalmente caras, como alguns carros que tem por aí, né, mano? Tem carro aí que é bem antigo, e quando quebra uma pecinha, você vai gastar de R$200, R$300, R$400 aí, brincando! Já o Polo não, cara, o Polo já não tem esse problema aí de ser peça cara, né, é umas peças que cabem no seu bolso aí tranquilamente, é um carro também que não vai te deixar na mão, um carro que não quebra, todas as vezes que o Polo deu esse problema aí no sensor de óleo dele, né, eu estava bem longe, afastado da City, estava bem no meio do mato, gravando um vídeo, e aí ele começou a pitar ali o óleo bem longe, e eu consegui chegar na minha casa aí, vindo com o sensor de óleo estragado, então ele é um carro assim, guerreiro, cara, ele não é um carro que vai te deixar na mão, manutenção dele não é cara, mano, já vou logo te falando aí, com o Porto de Golf, ele estava com o preço de Gol, já não está mais, por conta que subiu o carro pra caramba, então o carro está valendo muito dinheiro agora, subiu pra caramba, mas é um carro aí espetacular pra você ter, mano, em 2021, é um carro que eu não abro mão, foi meu sonho, sempre foi meu sonho ter esse carro aqui, demorei, demorei pra comprar ele, demorei bastante, foi o sonho que demorou pra caramba, mas eu consegui realizar, assim como você também vai conseguir realizar seus sonhos aí, mano, independente de qual seja, de qual seja ele aí, mas vai dar tudo certo na sua vida, pode acreditar nisso, demora, 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 mano, mas, 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 não pode desistir, cara, calorzão brabo que está na minha city hoje, mano, você é louco, então é um carro aí que não vai te dar manutenção de motor esse carro aqui, não, rapaziada, a parte elétrica dá manutenção? não, não, não também, cara, nunca tive problema de parte elétrica, sim com a parte aqui dos vidros de trás, tem um vidro de trás aqui que não quer subir, mas eu acho que estourou algum cabo que puxa ele, porque pra, não, pra descer, rapaziada, pra descer ele não desce, pra subir ele sobe, mas a hora que você vai abaixar, eu escuto o motorzinho fazendo barulho e não tá puxando vidro, só por isso também, mas, ó, esse áudiozão brabo, mas é um carro excelente aí, cara, eu falo pra vocês mesmo, de coração, não é querendo enganar vocês, porque vocês sabem que aqui eu tô com o carro dia a dia, vocês veem, mano, minha correria com o carro, e se realmente ele quebrasse, muito, se deixasse na mão, vocês iam saber, cara, porque todo dia eu tô gravando aí, todo dia eu tô com o carro, gravando os conteúdos pra vocês, então vocês iam já sacar logo de começo, mas não, cara, é um carro, o carro, você é louco, excelente, excelente demais, não tenho o que reclamar desse carro não, é brabo, mano, chama atenção, falar com vocês, o projetão que a gente lançou no carro, ficou top demais, rapaziada, ficou top demais o projetão, os projetos não param, né, estamos sempre lançando os projetão brabo nele, isso é louco, mano, é louco, carro sensacional, faz tempo que a gente não grava um vídeo assim, com um polo na caída da noite, né, a gente sempre grava tarde, estamos aí na caída da noite aí, com um polão, chamando, rapaziada, estamos quase batendo 16 mil inscritos, eu vi que a visualização caiu bastante dos vídeos, me desanimou um pouco, porque vocês sabem que a minha vida é correria, estou sempre gravando pra vocês, então o máximo que vocês podem fazer, está compartilhando aí, os vídeos aí, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando, pra gente crescer, pra gente trazer projetos diferentes, eu preciso de vocês, mano, eu quero o apoio de vocês, pra estar fortalecendo essa caminhada, pra mudar um pouco o conteúdo, a gente tem que ter uma renda também, né, pra comprar outras coisas, fazer projetos, então a gente não está tendo muita renda, porque eu estou gastando muito com combustível, o salário que eu estou recebendo de mercado, que eu trabalho no mercado, está indo tudo para combustível, então está complicado, rapaziada, não é fácil não, velho, eu vou falar para vocês, não é fácil, o negócio é complicado, eu dependo de vocês, mano, o lugarzinho aqui é top, fortalece demais, mano, vai ajudar demais a gente nessa correria, então é isso aí mesmo, deixa muito like aí, compartilha o máximo, você vai fortalecer demais essa caminhada, mostra o nosso, o canal, só tenho a agradecer, mano, por tudo, é nóis mesmo, aquele jeito, pai, não pode parar nunca de sonhar, correndo atrás, sempre, balão não da manutenção, carro excelente para você ter no seu dia a dia, pode confiar, é nóis, vou dar uma saída ali, só para vocês verem, como que está o baguizão, mano, o baguizão está brabo, rapaziada, se liga, chama, rapaziada, brabo, você é louco, credo, e é isso aí, rapaziada, é isso aí, estamos juntos, e é isso aí, é isso aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma